Seu pelo avesso, ela é totalmente diferente da Fernanda, que é esse doce de pessoa. É verdade. Como vocês duas podem ser irmãs? Sim, tão diferente uma da outra. Uma parece uma laranja... Eu sei, tô me localizando. Obrigado. Uma parece uma laranja ou da minha irmã. De tão azedo. Vixe Maria, filho de cão. Obrigada, gente. Sabe como é. Família a gente não escolhe. Patrícia sempre foi muito temperamental e mimada. Meus pais entregaram... É, meus pais estragaram ela. Sempre dando o que ela sempre quis. Aí é funk mesmo. Mas vamos falar do que interessa. Você ainda tá precisando de gente pra trabalhar aqui? Sim, não encontramos ninguém ainda. Poxa, gente. Acho que a nossa vida está com uma linha. Então, acabou de achar. Que tal se vocês contratassem? Mas assim, vocês sabem fazer o quê? Sabem sobre... Ah, sabem sobre trabalhos domésticos? Pixe, olhe. Nossa manhinha, Deus a tenha, Jesus e Pixe Maria. A tenha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.